Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Cadeirinha de criança, é obrigatório no Uber? O que fazer quando eu preciso transportar uma criança? Se você não sabe o que fazer, me acompanha nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas de como é que está funcionando a nossa legislação, além de uma dica bônus aí no final que vai te ajudar a aumentar a quantidade de corridas com crianças que você vai poder fazer e ainda ajudar na sua avaliação. Antes de mais nada, há pedidos, porque senti nos falta no outro vídeo, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Fernando e eu sou motorista UberX em Florianópolis. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal agora, vai ter botão aqui do lado e aqui embaixo, clicando no sininho e se inscrevendo sempre que eu postar vídeo novo o YouTube te avisa. No final não esquece, gostou? Deixa aquele like. Em alguns comentários recentes aqui no meu canal, eu recebi algumas dúvidas com relação à cadeirinha de criança, se pode ou não pode, se é obrigatório ou não. Eu fui dar uma consultada, fui pesquisar na internet e até vi alguns materiais aí que nos deixam dúvidas, que nos levam a dúvida, né? Porque existe até vídeo que fala que pode no Uber transportar a criança sem a cadeirinha. E não é verdade. Em 2010 foi promulgada uma lei que determina que criança até um ano, um ano e pouquinho, a criança tem que andar no bebê conforto. De um ano e pouquinho até quatro, ela tem que andar numa cadeirinha. E de quatro até sete anos e meio, ela tem que andar num assento de elevação. De sete anos e meio a dez, ela pode trafegar sem nada, mas no banco de trás. No banco da frente, só com mais de dez anos. Em 2015, uma resolução do CONTRAN, deixa eu ver, eu até anotei aqui na minha burrinha para me ajudar. Resolução do CONTRAN 533-2015, ela fala que veículos como táxi, veículos de aluguel, placas vermelhas e transporte coletivo ou veículos acima de três toneladas e meio, como micro-ônibus, aquelas vans, vans escolares, eles estão isentos da cadeirinha ou de qualquer outro acessório para estar transportando criança. Infelizmente, o Uber ou o transporte individual, particular, por aplicativo, o que for, não está previsto nessa lei, logo, não se enquadra. Então, crianças dentro do Uber ou crianças que vão ser transportadas no Uber são obrigadas a estar utilizando esses acessórios, o assento, o bebê conforto, a cadeirinha, durante o transporte, durante uma viagem. A responsabilidade de ter esses acessórios, o bebê conforto, o assento, a cadeirinha, é dos pais da criança. Então, o motorista Uber não é obrigado a ter nenhum desses acessórios, não é obrigado a transportar um monte de coisa no carro para, ah, se aparecer uma criança eu tenho que atender, não, não somos obrigados. E podemos, aliás, devemos cancelar esse tipo de corrida por conta de que o risco é nosso. Qualquer problema, qualquer acidente, qualquer eventualidade que aconteça, a responsabilidade é do motorista, não é do pai, não é de ninguém, é do motorista. Quem vai levar multa? Somos nós, motoristas, e quem vai ser penalizado, vai até responder em caso de acidente, somos nós, motoristas. Por isso, o meu conselho, a minha dica é, não façam viagens com crianças sem o devido acessório de segurança. Agora, uma dica aí que eu aprendi no canal Uber do Mar, e vou reforçar aqui, é uma dica bacana, é uma dica barata, com coisa aí de R$ 20,00, R$ 30,00, você compra um assento de elevação, um assentozinho desse aqui, pequenininho, na câmera ele parece grande, mas ele é menor que um assento de banco aqui dianteiro. É uma coisa pequena, você carrega ele facilmente no cantinho do porta-malo ali, e por R$ 20,00, R$ 30,00 você vai poder transportar qualquer criança, acima de 4 anos, até 7 anos e meio, quando é necessário isso aqui. É uma dica bacana, é uma dica simples, é algo aí que com certeza vai te ajudar na tua avaliação, porque a hora que você apresentar o seu diferencial, o seu algo a mais, você disponibilizar esse acessório para um pai que precise transportar uma criança em uma eventualidade, com certeza ele vai ficar feliz, ele vai achar bacana, e ele vai te dar 5 estrelas. Então, gente, por mais aí que a viagem seja boa, que o pai te dê um trocado extra, ou queira te dar uma gorjeta, o meu conselho é, viagem com criança pequena, sem a cadeirinha, sem o bebê conforto, sem o assento, não faça. Não tragam para si essa responsabilidade, não se iludam por causa de R$ 30,00, R$ 40,00, porque a multa, se você levar, é maior depois, e caso aconteça alguma coisa, o seu sono não tem preço. Agradeço mais uma vez aí a audiência, se você não se inscreveu, aproveita agora, se inscreve aqui no canal, vai ter o botão aqui embaixo, deixa aquele like, compartilha com os amigos, ó pessoal, bacana, ó, cadeirinhas, precisa ou não precisa, transporte criança, não façam sem os acessórios. Se tem alguma coisa a dizer, se tem alguma dica, alguma experiência que já passou, não esquece de deixar aqui no comentário, ajuda a enriquecer o conteúdo. Um grande abraço a todos, um bom trabalho e até o próximo vídeo.